Falei com o Luiz Despertão, tudo beleza? Joinha, aqui quem fala é o Copaco E bom, eu acabei de postar um vídeo Sobre o Passos de Ferreira Hoje mesmo, no dia 8 de dezembro Esse vídeo vai no ar Ainda hoje Porque eu acabei de receber uma notícia Que fez com que sei lá Eu pirasse Acabasse de fazer esse vídeo agora Bom, não é a questão Do que aconteceu com o No jogo de Basak Serrisa e PSG Que teve o racismo Isso aí aconteceu Mas, é uma outra notícia ligada Ao Catar Mano, o Catar Acabou De ser Convidado Pra entregar as eliminatórias Europeias No grupo de Portugal Então, assim Vou falar sobre isso E vou falar o que eu penso Porque o Catar parece que se tornou Hoje a seleção mais unipresente Que existe de todos Pois é No mais Solta a vinheta Tá, como assim Catar é a mais unipresente De todos É tipo Cara O Catar é um país Asiático Que vai disputar a Copa de 2022 O problema É que A FIFA Fez ficou tão Tão fascinada pela seleção do Catar Que parece que Vendeu a seleção Tipo Do Catar Pra Como um participante de várias edições De campeonatos De várias Confederações Dos continentes Tá Olha Eu tô É que eu tô de boca aberta Por causa disso Meu Deus Vamos lá Como a trajetória do Catar Se iniciou Com tudo isso Primeiro Houve a questão da Copa de 2022 2019 O Catar Ele já jogou A Copa da Ásia Onde ele chegou na final E ganhou do Japão O Catar conseguiu Ser campeão asiático Da vez Enfim Vamos lá O Catar Foi convidado em 2019 Pra entregar A Copa América Onde Ia ter Um segundo convite Em 2020 Que agora Vai ser em 2021 Então o Catar Em 2021 Vai disputar A Copa América Mais uma vez Ano passado A Copa América Foi aqui no Brasil Deu um hype Pra mim no Catar Que eu comprei Essa camisa Sim O Catar Estar na Copa América Foi uma coisa Pra mim Muito gratificante Como convidado E Inclusive Eles vão jogar Esse ano De novo Não Ano que vem Porque esse ano Teve a pandemia Fechou-se um tempo Aí em 2020 Ainda Parece que o Catar Decidiu jogar As eliminatórias Asiáticas É O Catar Classificado Pra Copa do Mundo Jogou as eliminatórias Asiáticas Porque O Catar Já tava Meio que Tentando se classificar Pra Copa da Ásia Pra Copa da Ásia Que é um grupo fácil Provavelmente Já deve estar Classificado Se não passar o tempo Aí Enfim Passou-se o tempo É óbvio que Ia ter mais Mundiais Parece que Não sei se esse ano O Catar Vai estar Num outro Mundial Mas acho que não Agora veio A bomba A bomba Veio hoje Estolou Pra se o Catar Se tornar um presente Porque ele já tava Jogando Asiáticos Já jogou Um campeonato Da América do Sul A Comebol Agora A bomba O Catar Vai disputar As eliminatórias Da Europa Não Que é o Copa Eu Da Europa Como convidar Caiu no grupo Lá de Portugal Luxemburgo Azerbaijão Irlanda Sérvia E Eu esqueci a outra sessão Mas enfim Aí vai ser Esse sexto integrante O Catar Vai disputar As eliminatórias Da Europa Sendo que nem As da Ásia Ainda terminava Então Meio que foi uma bomba Eu pensei Quando vi essa notícia Na Globo Eu pensei que tipo Uau Será que isso aí É uma fake news Poderia ser uma fake news Porque tipo Consegui me enganar Com fazer esse vídeo Só que depois Eu fui vendo Outros sites Alguns sites Já dizendo Sobre Essa Possível convite Do Catar Mas é que tal O que o Catar Ganha Enfrentando uma seleção De Europa Eu acho bom O Catar Mete nível Pra Copa de 2022 Até porque Até hoje Eu nunca vi Uma sede da Copa Ter tanto tratamento Da FIFA E das outras federações Como o Catar Tá tendo O que torna Assim Uma seleção Mais unipresente Que eu já vi Eu nunca vi Tipo Uma seleção Jogar Taticamente Três Continentes Dois como convidados E nada Que é o seu normal Então Meio que Me dá os parabéns Ao Catar Uma seleção Nova Não deu Que o Catar Vai plantar Em 2022 Porque Tá tendo Convite A chance Que o Catar Realmente Tá tentando Fortificar O seu time E Sei lá Ir pra luta Enfim Dê like Se inscreve no canal Eu vou gostar O vídeo Assim que eu Editar aqui E Falou Falou